Beleza e Estética Oferecimento Bruna Eufrásio Estética Facial e Corporal Rua Marechal Deodoro, no centro de Tijucas O assunto de hoje é estrias, então eu irei mostrar para vocês o procedimento estriorte Estriorte é uma técnica ortomolecular de combate às estrias Podendo ter uma melhora de 30% a 80% de resultado Indicado principalmente para as estrias brancas As estrias são formadas através do rompimento das fibras elásticas Quando as estrias estão brancas é porque teve uma interrupção da passagem da corrente sanguínea naquela região E o tratamento estriorte estimula a vasodilatação para que tenha uma circulação na área tratada Estimulando um novo processo de cicatrização e deixando as estrias menos aparentes O procedimento pode ser feito apenas uma vez por mês nas estrias brancas e as estrias vermelhas a cada 15 dias O tratamento para as estrias tem a duração de 3 meses, sendo uma sessão por mês Para quem quiser assistir este vídeo novamente, é só acessar a minha fanpage no Facebook Que é Bruna Eufrazio Estética Facial e Corporal Eu volto semana que vem com mais dicas de beleza para vocês Beleza Estética Oferecimento Bruna Eufrazio Estética Facial e Corporal Rua Marechal Deodoro, no centro de Tijucas Mamre Pá Marechal Deodoro, no centro de Tijucas